Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. O tema de hoje é a viúva e a rameira. Vamos ler um verso. Vamos para Apocalipse 18 do verso 7 ao 10. Quanto ela se glorificou e viveu em deleites. Olha, que deleite. Em Brasil 24 milhões. Gastar 24 milhões num cão como esse. E Bush, tão mal que ficou com esses gastos no Iraque. Todos esses milhões não são como nós. Que nós pagamos nossos gastos. Nós vamos para lá. E a segurança é você quem paga. Os impostos vocês pagam. O cão vem viver em deleites. Vocês que paguem. Que eu vou chegar no meu papamóvel. Que custou meio milhão de dólares. Ou eu não sei quanto foi esse papamóvel e tudo isso. São milhões. Isso é um cão. Claro que viveu em deleites. Tanto dá-lhe de tormento e pranto. Claro que ele merece. Como se glorificou e viveu em deleites. Tanto dá-lhe de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, em suas mentes dizem. Eu estou sentada como rainha. Ah, e não sou viúva. Diz que não é viúva. Sabe por que diz? Não sou viúva. Porque tem salvador Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré morreu. Por que ela diz não sou viúva? Porque Paulo diz. Eu quis casar-lhes, desposar-lhes com um marido. Eu quis casar-lhes devidamente com o ressuscitado. Mas vocês quiseram ficar com Jesus de Nazaré. Pois estão em viúveis. E agora dizem aqui. Não. Nós, igreja católica, não somos viúva. É sim. Viúva e rameira. Isso é o que diz. Não é Jesus Cristo homem. O que eu estou fazendo aqui é repetindo o que estou lendo. Veja o que diz. E não sou viúva e não verei pranto. Tampouco vão me fazer sofrer e chorar. Pelo qual diga. Em um só dia. Em um só dia. Virá o que? Pranto. Em um só dia. Virá o que? Morte. Morte. Em um só dia. Virá o que? Pranto. E fome. Em um só dia. O que? Será queimada com fogo. Com o que? Com o que? Como é que é, Elisbete? Vaticano. Vaticano. Se queima o Vaticano. Não joguem água. Que se queime a rameira. O Vaticano. O Vaticano. O Vaticano. Se queima. Não joguem água. Que se queime essa rameira. Aplausos. 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 E será queimada com fogo. Tudo é num dia. Num dia se queima. Num dia deixará de ser. Num dia suas blasfêmias chegarão à mente de Deus. Olha. Em um dia. Suas blasfêmias chegarão à mente de Deus. Bom. O que virá é pranto, fogo e... Seguimos com outro verso. Porque poderoso é Deus. O Senhor. Poderoso é Deus. O Senhor é quando tem corpo. O Senhor que a julga. E eu a estou julgando. Estou julgando agora. Aplausos. E os presidentes. Os reis da terra. Que fornicaram com ela. Como o rei de El Salvador, de Guatemala, de Hondura, de Nicarágua. Que fornicaram com ela. E com ela viveram em deleites. Chorarão. E farão lamentação sobre ela. Sobre a rameira. Quando virem a fumaça. 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 Quando resta aí a fumaça. É porque já está tudo queimado. De longe. Pelo temor. De seu tormento. Dizendo. Ai. Ai da grande cidade da Babilônia. A cidade forte. Como é que os católicos chamam? A cidade eterna. Que todos os caminhos. Conduzem aonde? A Roma. Porque em uma hora. Veio o teu juízo. Em uma hora. Em um tempo. Em uma etapa do tempo. Veio o seu juízo. A mim. Me dá náuseas. Ver esses indivíduos. Falando as porcarias que tem falado. Hipocritamente. Não usam nenhum verso bíblico. Não conhecem este livro. Este livro eles não conhecem. Também não lhe convém. Isso é uma vergonha para os Estados Unidos. Estamos num momento histórico. Ah, mas isso não foi dito três anos atrás? Não era três anos atrás. Era hoje. Chegou o dia. Chegou a hora agora. Isso é uma vergonha. Como esse homem fala pela televisão. E é uma vergonha. Para toda a mídia. E dizem. Ah, que lindo está. Como fala Belo. Dizem que ele é tímido. Ele é um bicha. Que toda assim. Dizem que é tímido. Tímido? Não está falando nada. Fazendo promessas vazias. Olha aí. Que pena. Buxa. Me dá pena a mim. Ter um presidente. Dizendo que celebra seu aniversário. E lhe faz até uma estátua de cera. E chama de quê? Rocha. Que olha nos olhos e vê Deus. E ele não é protestante. Protestante de quê? Não protesta nada. Nenhum deles protestam. Todos por aí estão fornicando. Todos esses pastores pentecostais. Todos estão fornicando. Estão em ecumenismo. Ecumenismo é a maldição que eles mesmos. Os protestantes criticavam os católicos. Criticavam o Billy Graham. Ah, isso é ecumênico. Porque cada vez que via o Papa se saudavam. Hoje todos se saúdam. Já tem até essa gola clerical. Você já viu essa golazinha que eles põem? Veja o que Paulo diz. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 11, verso 2. Veja o que diz. Bom, versos 1 e 2. Vamos ler os dois versos. Porque diz que é uma loucura. Eu espero que tu entendas as loucuras de Paulo. Oxalá me tolerasseis um pouco de loucura. Sim, tolerai-me. Porque eu zelo por vós com zelo de Deus. Pois vos desposei com um só o quê? Para apresentar-lhes como uma virgem pura a Cristo. Com um esposo. Te apresentam como virgem pura, mas não com dois. Eles querem Jesus de Nazaré. Então se jactam que ressuscitou. O ressuscitado não é Jesus de Nazaré. Um é um. O outro é outro. Um é Jesus de Nazaré. E outro ressuscitado. Bom, é o mesmo aí, né? Você sabe que... Um é Jesus de Nazaré. Morreu. E então, se aplica a Romano 7, 4. Porque, olha. Ela diz que não está viúva. Mas veja Romano 7, 4. O verso que os teólogos nunca leram. Não entenderam. Assim também, vós, meus irmãos. Morrestes a lei, mediante o corpo de Cristo. Esse é um. E o outro é. Para que sejais do outro. Um é um e outro é outro. Não é assim? Digo. Ou tens este e tens... Ou tens aquele. Ah, e tem dois. Tem dois e tem um. Agora, se tens este. Jesus de Nazaré, estáis em viúveis. És viúva. Porque esse morreu. E quando morreu, Paulo disse... Morrestes a lei, para que sejais de outro. De qual? Do que ressuscitou dos mortos. Agora, aquele que está casado com o que ressuscitou dos mortos. Que se encarnou. Mas que é o mesmo. Que primeiro se foi em luz inacessível. E depois tomou o corpo. Pois estás devidamente casado. Por isso é que essa aqui é a igreja do Senhor. Crescendo em graça é a igreja do Senhor. Tu sim pode dizer, eu não sou viúva. E tu pode dizer, eu estou assentado como rainha reinando em vida. Mas eles não. Lembra, é uma loucura. Se não entende loucura, não estás entendendo? Eles dizem, não, não, eu não sou viúva. Quem me disse que eu sou viúva? Paulo. Naqueles tempos. Disse, olha. Você, eu quis casar-lhes com um só marido. E se eu os caso com um marido que eu quero casar-lhes. Então estão perfeitos como a sua oferta. Eles apresento como virgem pura. Em termos espirituais, pureza, limpinho, sem pecado. Mas, eu quis casar-lhes. Mas vocês não quiseram se casar com o ressuscitado. Vocês tinham tanto... Tanto feitiço com a lei de Moisés. Que ficaram enamorados do Nazareno. Do menino que viveu 33 anos. Fez milagres. Multiplicavam os peixes, pães. É desse que eles estavam enamorados. Dos pães e dos peixes. Assim estão os protestantes. Todos estão assim. E os protestantes também estão em viúveis. Não é só a igreja católica, não. Os protestantes estão com Jesus de Nazaré. E se estão com Jesus de Nazaré, estão com este. E não estão com o outro. Um é o daqui, o outro é o de cá. Tu não pode estar com os dois maridos. Você não pode dizer... Ah, eu amo Jesus de Nazaré. E celebro a Semana Santa. E tem uma virgenzinha. Tem uma imagem... Ah, eu tenho uma cruz em casa. E me benzo. Ainda que o apóstolo diga que não. Mas eu ainda faço isso. Ah, tu tá com outro. Ah, esse aqui tem ciúme. Isso é como você guardar a foto do teu primeiro marido. Digo, pra aqueles que tiveram o privilégio, né? Ou a experiência de haver se casado mais de uma vez. Pois se te casas outra vez, joga fora a foto do primeiro. Ou então guarda por aí. Lá, por... sabe? Por amor aos filhos que você teve. Mas não ponha lá na sala. Aí... Porque você sabe que isso dá ciúme. Dá ciúme no outro esposo. Igual que se o outro esposo tem fotos da... As mulheres são ciumentas. Olha, não. Essa foto aí é melhor tirar daqui agora mesmo. Que você tá olhando muito pra ela, hein? Pois. Esse é o mesmo ensino. Ou estás com Jesus de Nazaré. Ou estás com o ressuscitado. Mas veja o que é uma viúva enfeitiçada. Jesus de Nazaré disse... Não me vereis mais. Assim que vamos nos divorciar na cruz e não me vereis mais. E querem vê-lo outra vez descendo. Estão esperando ele que desça numa nuvem. E vão procurar as feridas nas mãos. Olha, já tem me dito, né? Que eu sou o outro. Aí... Ah, você não tem ferida? Não, não. É que eu sou o outro. E aí não tem cicatrizes. O outro não traria isso. Conhecimento... Esse é o conto. Conhecimento de Deus. Quero. E não sacrifícios. A igreja católica. O Papa representa uma mulher viúva, desamparada, sem marido, não está reinando, está na rua. E se jacta, ela mesma se glorifica, se jacta, quer viver em deleites. Por isso é que é rameira. Como é que pode viver em deleites se não tem nem esposo? Por isso é chamada de a grande rameira. A única igreja que a Bíblia diga, a Bíblia, esta palavra chama de rameira, é a igreja católica. E como é que eu vou chamar ela? A rameira. Ah, você não tem amor? Eu tenho amor dizendo a verdade. É. É. Então, eu digo que o Vaticano vai se queimar. Eu digo que a igreja católica vai desaparecer. E ele. Eu digo, porque está escrito. Eu digo que está em viúveis. Não está reinando em vida. Está em morte. Em um dia virá sua morte. Em um dia virá seu pranto. Em um dia virá sua destruição. Em um dia virá seu fogo. Em um dia virá sua fumaça. Sim. Amém. 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 Então, veja o que acontece. Quando eu olho a televisão, eu me aborreço. Me aborreço. Porque há uma idiotice. É um feitiço. Vamos ver, Galatas 3.1, que Paulo falou desse espírito que enfeitiça. Pô, se você ainda está aí meio, ainda, se está um pouco aí, um pouco bêbado com essa bebedice religiosa, saia dela. Ó, Galatas estúpidos. Olha, o que acontece é que eles usam uma versão diferente, mas essa versão aqui diz estúpidos. O que acontece é que os que interpretam a Bíblia se assustam e dizem, ah, não ponhamos essa palavra estúpido, mas diz assim aí, ó, Galatas estúpidos. Ah, e não diz, na versão antiga, a que eu trouxe hoje, diz, quem vos enfeitiçou, não diz fascinou, ainda que você saiba o que é uma fascinação, na verdade, quando você está fascinado, olha, está fascinado, é como estar enfeitiçado. Então, a versão antiga diz, ó, Galatas estúpidos, quem vos enfeitiçou para não obedecerem à verdade? A voz, ante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado como crucificado? Como quem diz, como você pode ser tão estúpido, estar casado, como se ele não tivesse morto e ressuscitado? Como você pode ter os olhos em Jesus de Nazaré, ele já foi crucificado, portanto, Galatas insensatos, venham ao que já ressuscitou, está vivo. Digo, esse é o contexto dessa pergunta, porque, porque ele teria que dizer, ante cujos dos olhos Jesus Cristo foi já apresentado claramente entre vós como crucificado, o quê? Parece que pensavam que não havia sido crucificado e queriam continuar conhecendo ele segundo a carne? Esse aí é o contexto desse verso. Isso é o que insinua dizer. Se já foi crucificado, como pode continuar olhando ele como um judeu? É aí onde está o rameirismo. Preste atenção, isso é um mistério que não se conheceu em dois mil anos. Nesses dias, eu recebi um rascunho de um livro excelente, um doutor, que escreveu, ele me pôs como autor e ele como co-autor. Então, começa a dizer, eu estive tantos anos enredado e não entendia por que estava enredado, porque todo mundo está enredado. Então, ele diz, no sentido comum, ele diz, claro, se eu pudesse ter me dado conta do enredo que eu estava, para que vir Jesus Cristo homem explicar? Porque se eu me desse conta, os demais se dariam conta? Veja o que ele disse. Ele disse, a razão pela qual eu entendo hoje é porque ele me explicou. E se ele é Jesus Cristo homem, e tivesse entendido um só, outra pessoa, então ele não teria que haver chegado. E a razão pela qual tu entendes é porque eu te expliquei. Mas escute o que eu te expliquei, veja o que eu te ensinei e você nem se deu conta. O que tira o véu do entendimento... Agora mesmo, você vai ao presidente Bush, você vê todas essas 45 mil pessoas, assim como um estouro de boiada, assim, você os vê assim, e aplaudindo. E o de quê? O que é que eles estão aplaudindo se o que ele está fazendo é matá-los pouco a pouco, destruí-los? Ah, ah... Sem um verso bíblico. E veja o despertar que tu tens, a iluminação, o que acontece, é que essa bebedice, essa bebedice, eu tirei de você pouco a pouco. Você chegou aqui bêbado, eu te coloquei no banheiro, te joguei água fria, te pus a dormir, te dei um Alka-Celsa, então depois te dei um cafezinho. Olha! Olha! Você nem se deu conta. Esse é um trabalho que se faz pouco a pouco. Fica em pé, fica em pé que eu já vou terminar, mas vou continuar falando. Não dobre teus joelhos agora. Sim. É. Mas veja o que... Bom, a mim fizeram primeiro, porque eu tive que passar por um processo de um enfrentamento com dois anjos, era o mais sério, rapaz, que eu me assustei quase, quando os vi. Então, esse enfrentamento com esses dois anjos, quando me disseram, fica aí, que vem aí o rei de reis e senhor de senhores, ungir-te. E eu não entendia a palavra ungir, porque como no sistema ungir é impor as mãos, porque nesse caso, o ungido, o enviado, Jesus de Nazaré, foi ungido de Deus. Então, viria isso, e eu não sabia o que me aconteceria. Então, o que fizeram comigo foi que, olha, a minha vista, começaram a dar um toque no olho, assim, aí começaram e, de repente, tiraram Jesus de Nazaré da minha frente, da minha vista e me puseram ressuscitado. Então, entendi o que estava escrito, para que sejais do outro, do que ressuscitou. Então, de repente, tirei os olhos de Jesus de Nazaré, mas apaguei de tanto que, rapaz, nem, e, mas, eu vi até como a serpente, não digo por mim, Moisés disse que como a serpente é levantada no deserto, assim também o filho de Deus será levantado como serpente, para que todo aquele que crê, não que creia, que crê, seja salvo e tenha a vida eterna. Então, o que eu fiz contigo foi que eu tirei a bebedice que você tinha, tirei o enjoo. O tema de hoje é a viúva e a rameira. Por que viúva? Porque não tem marido. E por que rameira? Porque fornica com aquele que morreu. Imagina, uma mulher, que o marido morre, e ela deixa ele ali na cama, apodrece e não diz nada para ninguém. Tem pessoas assim nos Estados Unidos que querem tanto essa pessoa que morreu e não sabem nem como fazer para enterrá-lo. Então, os vizinhos se dão conta, né, do fedor, e dizem, olha, ali está uma classe de mau cheiro, cheiro de morto, e fede, aquela casa, tem algo mal ali, até que vem as autoridades, quebram a porta e encontram ali o marido, o pobrezinho ali. E então, o sistema fede, fede a morto, em um dia vira a sua morte. O sistema católico, protestante, todo esse sistema, tem um marido que morreu faz dois mil anos, o que resta dele são os ossos aí. Desperta, povo, desperta, tira o véu para que chegue a glória que tens que chegar. Os músicos, vamos cantar. Ah, papai. Olha, que gostoso. O Vaticano, o Vaticano, se queima o Vaticano, não jogue água, que se queime essa rameira. Se queima, se queima, se queima lá a rameira. Ah, papai.